Quando eu tinha 13 anos, eu me encantei por um boy que tinha acabado de entrar na minha sala de aula. O boy era lindo e ele pegava todas as garotas da escola. Talvez por ele ser lindo que ele pegou essa fama de galinha, apesar de que ele gostava disso. A gente se tornou amigos, próximos. Começamos a conversar e tal. Acabou que eu perdi o meu bebê com ele. Pra quem não sabe, é boca virgem. Eu nunca tinha beijado na boca. E ele foi o primeiro menininho que eu beijei, né? E é claro que eu fiquei super apaixonada por ele. Mas depois ele mudou de cidade, então ele saiu da escola. E eu fiquei, tipo, bem mal com isso, mas passou. Quatro meses depois, ele voltou pra cidade e voltou pra nossa escola. Voltou a ser o mesmo boy da sala de aula que era antes, da minha sala. E aí a gente começou a conversar, só que dessa vez era mais por rede social. Então, lá na escola, a gente não era tão próximo assim. Mas por rede social a gente trocava muita mensagem. E era muito legal. Eu comecei a me apaixonar mesmo por ele. Quando ele me chamou pra ir lá na casa dele, né? E eu pensei, ah, cara, por que não, né? Ele tinha a mesma idade que eu, 13 anos também. Falei, ah, vou lá, a gente vai dar uns amassos e depois eu vou embora pra casa. Bom, quando eu cheguei lá na casa dele, eu cheguei e ele tava sozinho. E aí ele colocou música e tal e tava sem camisa. Só que ele não queria ficar só nos beijinhos. Ele tava mal intencionado, ele queria coisa a mais. Mas eu não queria, sabe? E, tipo, não era isso, não era bem isso que eu imaginava. Pois foi quando ele começou a desabotuar a roupa dele, sabe? E eu fui ficando assim, paralisada. Eu não tive reação, eu não sabia o que fazer. E aí ele veio, começou a me beijar, começou a passar me lambendo ali e tal. E foi quando ele começou a desabotuar a minha roupa. E ali eu pedi pra ele parar, que eu não queria. Só que ele não parou. Ele continuou. E aí ele foi tirando e eu anestesiei. Eu paralisei. Eu acho que eu não tava nem acreditando que era isso que tava acontecendo. E ele começou a fazer o que vocês imaginam comigo. E eu não tinha reação, tava parecendo uma morta. Tipo, eu só falava, para, eu não quero. Eu não quero. Foi quando, tipo, ele chegou no meu ouvido, sabe? Ele falou, calma, você vai gostar. Eu vou fazer devagarinho. E, tipo, eu já tava com muita vontade de chorar. Eu não imaginei que as coisas iam ser desse jeito. Nem nesse clima, nem nesse dia, nem nesse ambiente. Não era algo que eu queria. Eu não tava me sentindo confortável, eu só queria ir embora. Pois ele fez o que ele quis comigo. Sim. Ele consumiu o ato. Aconteceu. Duas crianças. Treze anos de idade. Quando ele acabou, ele me tratou super bem. Linda, princesa, isso e aquilo. E eu não tava nem acreditando que tinha acabado de acontecer. Tipo, a minha ficha ainda não tinha caído do que tava acontecendo. Pois bem. Eu fui embora pra casa. Fiquei muito triste, muito magoada. Comecei a tomar banho, comecei a me lavar. Comecei a querer tirar o cheiro que tinha ficado em mim. E tirar as imagens da minha cabeça. Eu não queria acreditar que eu tinha deixado isso acontecer. E ficava me culpando de por que eu não levantei e fui embora. Por que eu deixei isso acontecer? Por que eu não tive força? Por que eu paralisei naquele momento? O real não era algo que eu esperava. Eu acho que isso me deu um choque. Por isso que eu não tive reação. Mas sabe, a pior parte não foi nem essa. A pior parte foi quando eu cheguei na escola no outro dia. Porque quando eu cheguei na escola, ele tinha contado pra todo mundo. Só que ele mentiu. Ele falou coisas que eu tinha feito que eu não tinha feito. E todo mundo da escola começou a fazer piadinha comigo. Começaram a me xingar. Começaram a me desmerecer. Começaram a rir da minha cara. Eu entrava no banheiro e tinha meu nome e vários palavrões na porta. E as pessoas brincavam comigo. E pensavam que tinha direito de passar a mão em mim por conta disso. E eu fui perdendo completamente o controle da situação. E ele ria de tudo isso. E quando eu perguntava pra ele, por que você fez isso? Ele falava, mas você gostou. Por que agora você está falando assim? Ontem você não estava desse jeito. Sendo que ele sabia que eu não tinha gostado e que eu tinha pedido pra ele parar. Eu não tinha força pra lutar contra isso. Eu não tinha voz pra me defender. Ainda mais na frente de todo mundo. Se eu sozinha dentro de um cômodo com ele não tive força pra sair, imagina eu contra uma escola inteira rindo de mim. O pior também foi a coordenadora. Ela me chamou na sala dela pra me perguntar o que eu tinha feito. Mas eu não tinha feito nada. E eu só consegui responder, mas eu não fiz nada. Nossa, mas a escola inteira está falando, né? A gente precisa saber o que aconteceu. E eu, mas não aconteceu nada. É mentira. Por que que não chamam ele? Ele que saiu falando. Era o que passava pela minha cabeça. Mas eu não tinha coragem de falar também pra coordenadora. Existia uma pedra na minha garganta que não me deixava falar. Não me deixava expressar. A única expressão que eu tinha era corporal. Eu arrepiava. Eu tremia. E chorava. Mas ninguém, ninguém, veio me perguntar como que eu estava. Se eu estava bem, se eu precisava de ajuda, se é verdade, se eu queria lutar contra isso. Até as pessoas que eu chamava de amigas não quiseram sentar perto de mim depois da minha nova fama na escola. Eu não contei pra minha mãe porque eu não sabia como explicar. Então eu tive que ficar naquela escola. O meu ensino médio inteiro. Entrava aluno e saia aluno. E a minha fama era a mesma. Um telefone sem fio. Várias piadinhas. Várias fofocas que não eram verdades. Muitas vezes eu quis me matar. Muitas vezes eu quis desistir. Mas eu respirei fundo. E fui até o final porque eu sabia da minha verdade. Depois que acabou o ensino médio, que eu consegui olhar essa história de fora, que eu consegui entender o que realmente aconteceu. O boy continua lindo, livre, feliz. Deve ter feito isso com outras garotas. Enquanto eu, tive muita dificuldade de me relacionar. Tive muita dificuldade de conseguir ficar com outra pessoa de novo. Porque a minha primeira vez foi muito dolorosa e traumática. E não foi uma pessoa adulta. Não foi um homem. Ele era um adolescente assim como eu. Pra vocês verem. Que não interessa a idade do homem. Não interessa a idade do ser humano. Quando eles querem fazer, eles fazem. E eles machucam pessoas. Eu fiquei traumatizada. Tive que tomar remédios. Carrego um peso dentro de mim. Inconsolável. E eu deixo aqui de alerta. Pra vocês. Que estão na escola. Quando você vê aquela garota que tem fama. De rodada. De que não presta. De que fica com todos os garotos. Pergunta pra ela se isso realmente é verdade. Ofereça a sua ajuda. Qual o tipo de aluno você é hoje na escola? Aquele que ajuda a praticar o bullying? Aquele que vê o bullying e fica calada? Ou aquele que impõe e defende a vítima? Se você tem força pra defender uma vítima. Ofereça a sua ajuda. Era tudo o que eu precisava. Um ombro amigo. Uma pessoa pra ouvir a minha versão. Pra segurar na minha mão. E ter lutado contra a escola inteira. E ter mostrado a minha versão. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Hoje eu contei a história de uma garota que passou por essa situação. Dentro de uma escola. Com um garotinho ali da sala de aula. Onde ela nunca imaginava que passaria por essa situação. Então fica de exemplo. Pra gente tomar cuidado. A culpa nunca é da vítima. Quando você se sentir ameaçada. Exposta. Quando alguém quer fazer algo com você. Que você não esperava que fosse feito. Principalmente quando se fala em intimidade. Você tem que entender que muitas das vezes a sua reação. Pode ser completamente igual a dela. Anestesiada. Muitas pessoas não conseguem ter voz. Pedir pra parar. Gritar. Com certeza se ela tivesse falado. Para! Eu não quero. Ter empurrado. Ter ido embora dali. Isso não teria acontecido. Aconteceu porque realmente ela se deixou levar pelo rapaz. Ela tava confusa com os sentimentos dela. Porque era um rapaz que trocava mensagem com ela. Que ela tava encantada. Que ela gostava. E ela se entregou ali. Sem querer. Ela não queria isso. Mas ela deixou acontecer. E infelizmente ele usou isso contra ela depois. Carregou. Fez ela carregar uma fama que não era dela. Que ela não merecia. E o mais chato. É que a escola inteira acusou a garota de uma coisa. Que a escola inteira deveria ter apoiado. Pra vocês verem como as versões são trocadas. E quando ela fala que a coordenadora. Que era uma mulher. Chamou ela pra perguntar o que tava acontecendo. Mas não chamou o rapaz. A gente consegue enxergar como o machismo ainda é enraizado. Dentro da nossa sociedade. Era pra escola estar incentivando as vítimas a denunciarem. E colocarem os homens no lugar deles. Ensinarem eles. O consentimento ele é muito necessário. E não é não. Uma criança de 13 anos de idade. Ela não sabe como de fato é uma vida sexualmente ativa. Então ela faz acontecer. Porque ela mesma não sabe como é. Um homem que já tem uma vida sexualmente ativa. Muitos falam. Nossa, eu vou ficar com uma menina que não sabe nada. É ruim. É sem graça. Entendeu? Então, gente. Fica esses pontos. Pra você que é homem. Sempre entender que não é não. Que não é legal. E que não é gostoso. Você ficar com uma pessoa que não quer ficar com você. Só você tá ali agindo. E a pessoa tá parecendo que tá morta em cima da cama. E se você sente prazenice. Desculpa. Você tem que se tratar. Isso não é legal. Pra as escolas também. Pras coordenadoras, professoras. Sempre que alguém sair com fama de rodada disso e daquilo. Você ir lá perguntar pra vítima o que aconteceu. De fato, você tá prejudicando a vítima. Você tem que chamar o agressor. A pessoa que espalhou a fofoca. A pessoa que tá saindo difamando outra. E corrigir esse ser humano. E também, pra gente deixar de exemplo. O bullying da escola. Se você tá numa escola, você ter cuidado com a sua atitude. Com o seu comentário. Com a sua risadinha. Com a sua olhadinha. Porque tudo isso prejudica pro futuro do outro. Então, a gente tem que ser mais empático. A gente tem que saber lidar melhor com isso. E fica de exemplo. Pra gente tomar cuidado. Porque em todos os lugares, infelizmente, isso pode vir a acontecer. Se já aconteceu com você, deixe nos comentários. Se você sente que você não tem com quem pedir ajuda. Diz que sem. Nesse telefone você vai conseguir pedir ajuda. Você consegue fazer uma denúncia. Vão te atender. E vão te apoiar. Vão te direcionar no melhor caminho pra você fazer essa denúncia. E mesmo se você contar pra alguém e essa pessoa não acreditar em você. Não desista. Isola essa pessoa e conta pra outra pessoa que vai te apoiar. Caso contrário. Você continua ligando sem. E buscando ajuda. Porque em algum lugar você vai encontrar. Pode ter certeza. Bom, curta, comenta, compartilha. Me manda sua história. Um beijo. E até o próximo vídeo.